Zé Neto manda recado para Henrique E revela algo que ninguém sabia, gente Gira a vinheta! Aô, trem bonito! Bom, eu sou o Milher Bento E eu sou a Juliana Você está aqui no canal TV, meu sertanejo Canal mais sertanejo do Brasil Bom, galera, vai deixando o seu like aí Se você gosta de Zé Neto, Cristiano E Henrique e Juliano Não tem como não gostar, né? As duas maiores duplas do momento E se você gosta também desse canal TV, meu sertanejo Esse canal é maravilhoso Vem ser um trem bonito Vamos bater um milhão de inscritos Que emocionante, cara Eu estou emocionada de falar isso Sigam a gente nas redes sociais, nosso Instagram É toda hora, meu filho Notícia, novidade Exclusivo lá também A gente cria o conteúdo, gente Se não vão se arrepender, sigam a gente lá Bom, turma! Vamos falar deles Zé Neto e Henrique Um dos dois principais, podemos dizer, intérpretes aí da música sertaneja É isso aí Eles que estão, né? No mesmo escritório Sempre estão nos mesmos rodeios Mesmos festivais São as principais duplas As pessoas, às vezes, colocam eles como rivais, né? Porque tem aquela competição de quem é a maior dupla do Brasil Henrique e Juliano Zé Neto e Cristiano Jorge Mateus Jorge Mateus Jorge Mateus, eu acho que eles se consagraram E hoje eles têm uma posição, assim, especial De não tentar competir mais De não tentar emplacar mais tantas músicas É Eles estão na verdade deles, né? É, até porque o Henrique e Juliano Ele também não tentam competir Eles já estão consagrados Mas o Henrique e Juliano sempre Eles tentam, todo o álbum Tentam acertar É isso Sempre estão atrás de fazer coisas O público gosta Atender as expectativas que a gente coloca nele Exatamente Tanto é que o último álbum do Henrique e Juliano Eles fizeram um canhão aí, né? Sim Pra mim, atualmente A primeira dupla A principal dupla do momento aí É Henrique e Juliano É isso aí, gente Acontece, né? Não sei se vocês sabem Que ambos os intérpretes Aí, as primeiras vozes Eles também são envolvidos com o agronegócio, né? Com a galera ali Que cuida de gado E tem fazenda Coisas que envolvem muito dinheiro E também muita inteligência Porque eu não entendo nada dessa área Você entende, Miller? Também não Do agronegócio Bulhufas Aliás, na verdade Quando o pessoal E entender pra eu ganhar dinheiro Quando o pessoal faz esses leilões aí Eu não sei nem pra que que é Se eles vão ser usados pra procriar Se vão ser usados pra amamentar Etc Eu acho muito chique esses leilões Eu acho que é só pessoas que tem muita... Entender de preço de gado pra mim já é chique E aí, o que acontece? Normalmente, como a Juliana falou Zanete Cristiano e Henrique Juliano Sempre eles fazem as principais festas E é muito difícil de topar, né? A dupla Inclusive, quando a dupla topa Quando sai alguma foto dos dois juntos, né? Da dupla Um vídeo, alguma coisa Todo mundo fica até muito chocado Porque pensam Ah, os dois não se falam Os dois são brigados Mas não É porque a agenda não bate mesmo Então, o que aconteceu, turma? Em Campo Grande, Mato Grosso do Sul Aconteceu o leilão Força da Raça MS 2022 Que traz mais de 20 animais Que trazem um toque especial para o seu plantel Isso é a descrição aí que o leilão faz E aí, no leilão, quem estava lá? Zé Neto e Henrique Isso mesmo Os dois Que... Eu não sei nem como você fala assim, né? Eles criam, podemos dizer Bois da marca... Marca da raça Nelore Ai, que chique Então, tu é que o Henrique Ele tem um Instagram, né? O Henrique tem um Instagram próprio aí Para falar dos bois Para mostrar um pouco da vida na fazenda Para quem não sabe Ele mora ali na fazenda, né, Miller? Ele tem uma casa Tanto ele quanto o Juliano Tem uma casa na fazenda lá em Palmas Inclusive, em breve vai ter um leilão Do Henrique e Juliano Do Henrique, né? Do Henrique e Juliano Os dois que trabalham aí também nessa parte Mas o Henrique fica mais Acho que na linha de frente Nessa situação E aí o Zé, ele foi leiloar uma vaca Um boi lá dele E o Henrique estava lá E aí o Zé, ele subiu no palco E acabou mandando um recado para o Henrique E eu achei muito massa esse recado Que o Zé deu para o Henrique Porque eu acho que muita gente não sabia Que o Henrique ajudou muito O Zé Neto e Cristiano, né? A explodir no Brasil Até porque o Henrique... No começo da carreira, né? Quem não sabe O Henrique, ele é sócio Da maioria dos artistas ali também Do escritório ali da World Show Como Maia Maraíza Era da Marília Era da Marília Do Zé Neto e Cristiano E afins Confere esse momento Por me colocar no Nelore Grande Fabiano Menotti Queria agradecer também Ao Henrique Da dupla Henrique e Juliano Porque se não fossem eles Não existiria a Zé Neto e Cristiano Muito obrigado pelo carinho Ó E aqui a vaca estava pegando todo mundo Eu dei um beijo na boca da vaca aqui E isso viralizou no Brasil inteiro É verdade Henrique Do Henrique e Juliano Um beijo, padrinho Te amo Você merece estar onde você está hoje A melhor dupla do Brasil Henrique e Juliano Obrigado Opa Opa 10 mil 10, 10, 10, 10 Pessoal O Zé Neto realmente muito fofo Não poupou palavras, né? Não teve aquela questão do ego De nossa, vou ficar me declarando Aqui na frente de todo mundo Nem é a galera do sertanejo Da música Verdade Tem muita gente que tem isso Exatamente E ele não teve ali Nenhum pingo de ego Colocou ali pra jogo mesmo O sentimento dele E fez cair por terra todos os rumores Que os dois estariam brigados E se estavam Se tinha alguma questão aí nos bastidores Eu acho que o Zé Neto tentou dar um fim ali E falar Não, eu reconheço Que sem você A minha dupla A minha empresa Não estaria onde está Então eu achei muito humilde A declaração dele E muito De uma pessoa que realmente tem gratidão no coração Vale lembrar Gratidão é tudo Gratidão é tudo Ainda mais pra quem está no topo Pra continuar no topo Você tem que ser grato e humilde E assim, gente Vale lembrar que eles têm trabalhos juntos Tem músicas juntos Inclusive músicas muito boas O Zé Neto e Cristiano Sempre teve ali O apoio do Henrique e Juliano Nos DVDs Como por exemplo A música no primeiro DVD da dupla Zé Neto e Cristiano A música Estamos Kits Com participação de Henrique e Juliano O DVD seguinte O DVD chamado Um Novo Sonho Também o Henrique e Juliano Participou Do DVD do Zé Neto e Cristiano Na música Você Não É Ela Muito bom O hit Bom demais né turma O que vocês acham Inclusive já passou do tempo Já há 5 anos Que não tem um novo feat De Zé Neto e Cristiano Com Henrique e Juliano Já pensou? Estamos sedentos por esse momento Acho que vai ter um DVD aí De 10 anos Mas Zé Neto e Cristiano Poderia acontecer novamente Esse feat Que é um feat Que nós ganhamos muito E nós que gostamos de sertanejo E aí turma O que vocês acharam aí Desse momento do Zé Com o Henrique Eu achei muito massa Como a gente acabou Mostrando aí pra vocês Deixe o seu comentário O seu like no vídeo Se inscreve no canal E tchau obrigado Aperta no botãozinho primeiro Vamos Cuidado Cuidado Que tem show amanhã Tá vendo a vantagem De ser elegante Ô Paulo Aí é Joy É Joy Aí Zé Neto Aí né governo Ê Ídolo Eu só queria falar o seguinte É a única filha da parla Com o opositor Que vocês vão ver Em qualquer nelão Que vocês for na vida de vocês A outra eu beijei Era uma vaca de campo Essa aqui ó Opa Isso é Neto É a paixão É o amor Eu só vou avisar uma coisa Pra quem for meu sócio Pode preparar a pinga aí Porque Eu vou na fazenda dos seis Pra tomar um aí A pessoa Eu vou na fazenda dos seis Eu vou na fazenda dos seis